Olá pessoal, vídeo pra vocês e nesse vídeo nós vamos mostrar como fazer retoque de morena iluminada sem deixar a sua cliente com o cabelo mais claro e deixar uma cor maravilhosa como eu estou mostrando no vídeo pra vocês. Mas antes disso, pessoal, já se inscrevam no canal, ative o sininho, deixa seu like que ele é muito importante porque aqui a gente sempre coloca técnicas bem legais pra vocês que vai te ajudar no dia a dia. Se você não for inscrito, ativar o sininho, o YouTube não vai te chamar e não vai te avisar. Então bora lá pra essa técnica! Vamos lá, pessoal! Fiz uma divisão em orelha a orelha e logo depois eu separei na parte de cima o que é o triângulo em zigue-zague. Na sequência eu separei a parte de trás em zigue-zague também pra já iniciar a técnica. Faça um zigue-zague na diagonal e na sequência uma costura transpassada, que é o quê? Pegando toda essa mecha, só que fino. E aí sim você vai fazer um eriçado nessa costura pra deixar o mais fino possível. E nesse cabelo eu utilizei o pós-escolante Blue Plus+, a sua utiliza, com uma volumagem de 30 volumes. Porque eu utilizei 30 volumes, pessoal. Fiz o teste de mecha e defini que esse cabelo aguentaria. Porém, essa técnica é muito rápida, então conforme eu vou fazendo, já vou tirando o que for necessário. Mas se você não tiver essa segurança, pode trabalhar com uma volumagem mais baixa, como o de 20. Então qual é a ideia dessa técnica? Você vai fazer somente uma costura, eriçando bem fininho pra fazer esse efeito. Então nós vamos estar passando em todo o cabelo, só que esfumando, não é com depósito, tá pessoal? Vou mostrar novamente pra vocês. Vamos fazer aí o zigue-zague, tira essa costura transpassada, eriçando muito bem essa costura até que ela fique bem fininha. Aí sim você vai aplicar no papel. Por que eu estou fazendo isso? Pra não dar intensidade, pra não fazer a memória iluminada ficar loira. No caso aqui, gente, é um retoque de memória iluminada. Porque muita gente acaba errando, deixando a sua cliente mais loira, né? Ou seja, em vez de contribuir para a memória iluminada, você vai migrar ela pra um loiro. De repente não é essa ideia da sua cliente, então fazendo dessa maneira você evita isso, tá? Por isso que eu estou fazendo essa costura em uma mecha grossa e tiro somente uma costurinha. Só que detalhe, não pode ser uma costura por cima da mecha, tá gente? Tem que ser uma costura que pegue ele de fora a fora. E na aplicação do pó, pessoal, não pode também vir com muita intensidade de pó, ou seja, quantidade. Você vai vir esfumando, ó. Esfumando com o pincel deitado em todo o cabelo até chegar próximo ali do eriçado. E chegando no eriçadinho, você vai dar uma esfumadinha pra fora ali que está o papel. E vai fazendo isso em todo o cabelo. Como eu fiz de um lado, estou fazendo agora do outro lado exatamente igual. E vai fazer isso em todo o cabelo. Vai lembrar que essa técnica, pessoal, ela é feita. Pra quem já tem uma iluminada, você vai fazer um retoque. Assim, você não corre isso e deixa a sua cliente loira. Mas muito cuidado com o fundo de clareamento que já que eu falo mais sobre isso. Guarda essa informação. Na parte que está aqui do triângulo, pessoal, que eu fiz ali a coroa, nós vamos trabalhar em zigue-zague. Porém, a mecha vai ser mais fina. Então, faz zigue-zague. Tira aí uma costura também transpassada bem fininho. Pessoal, essa é a parte que vai cobrir o cabelo na parte de trás. Então, eu optei por fazer essa técnica dessa maneira porque ela tem alguns branquinhos. Então, ele acaba disfarçando. Então, vai dar aquele efeito mexadinho bem sutil. Então, pra isso acontecer, você vai fazer o zigue-zague e vai costurar. Ok? Essa mecha e deixa ela iriça e deixa muito fininho. Essa parte tem que ser bem fininha mesmo, tá? E a aplicação vai ser do mesmo jeito. Sempre esfumando, sem depósito. Que a ideia é que não é deixar esse cabelo loiro. E sim, chegar na altura de tom que nós precisamos. Faça assim toda essa parte, ok? E fica muito de olho, pessoal, no fundo de clareamento. Ele não pode passar de um sete, tá? Então, fica ligeiro. Fica ligado nessa ideia. Terminou sua coroa, nós vamos agora separar aqui a parte do topo. Eu vou fazer aqui um quadrante, seguindo aqui pela entradinha da cabeça da minha cliente. Já consegui separar aqui o que é lateral. E vou dividir no meio, em zigue-zague. E a próxima de baixo, eu faço também a costura fininha, como vocês estão observando. E venho, aplico o pó e faço a mesma coisa no de cima. Então, nesse caso, pessoal, deu duas mechas, tá? Então, são mechas grossas mesmo. Sempre se atente nisso. Quanto mais grossa é a mecha, melhor vai ser referente a um retoque. E você não vai dar tanta luminosidade. Quando eu falo luminosidade, é levar esse cabelo pro loiro. Você só vai iluminar mesmo, tá? Então, se for pra temer, der R pra menos. Na franja, eu fiz um zigue-zague bem fininho. Coloquei um pente e apliquei nesse cabelo da mesma maneira. Só que aqui, pessoal, como é uma franja que vai iluminar, então, eu apliquei meio que de fora a fora mesmo, tá? Então, apliquei com produto pra poder intensificar, porque é uma franja que vai iluminar. Faço a mesma coisa do outro lado, tá? Na parte de trás, na segunda parte da franja. E venho fazendo a mesma coisa, só que chegando ali perto da raiz, ó, eu vou dando uma esfumadinha. Então, a primeira papel que eu fiz da franja, ele tem essa intensidade. Já na segunda, já vai ser esfumada. Já na terceira, ó, eu vou fazer um zigue-zague e vou fazer a costura da mecha transpassada. Porque se eu não fizer, a franja da Cima Cliente vai ficar muito grande, vai ficar muito forte, vai perder completamente a estética aqui desse cabelo. Então, faço dessa maneira que eu tô mostrando pra vocês na terceira franja. E na quarta, a mesma coisa, tá? Zigue-zague, tira aí uma mechinha, é, costura, quer dizer, bem fininha, irice, deixa bem fininha e apliquei esfumando, como vocês estão observando. Ela vai acabar ajudando a encorpar essa franja sem deixar ela ficar, é, super grossa. E o topo vai continuar dessa mesma maneira, pessoal. Zigue-zague, costura, irice bem fininho, dá transparência em cor de barras e passe aí o pós-clorante sempre esfumando com o pincel em pé, tá? Todo ele fazendo com o pincel em pé. Terminou? Espera o tempo de pausa, podemos levar pro lavatório. Agora eu vou falar pra vocês sobre o fundo de clareamento. Muito cuidado, pessoal, de passar do ponto, tá? Morenas iluminadas nós não podemos alcançar numa altura de 9, que é o 100% amarelo. Por quê? No caso do loiro, se o inimigo dele é o laranja, da morena iluminada é o melhor amigo dela. Então, se você tirar todos esses pigmentos avermelhados do cabelo que estão presentes na cor laranja, ou seja, no fundo de clareamento 7, você vai ter problemas. Aí, se você tentar fechar o tom com alguma coloração muito fechada, com o tempo vai desbotar e a sua cliente vai ficar o quê? Com o cabelo mais amarelado. Então, não é legal, você vai acabar descaracterizando a morena iluminada. E vamos limpar o cabelo com o shampoo Hair Fusil da Soutilize, que é o shampoo de tratamento, que vai ajudar a limpar o cabelo, tirando os vestígios de pó desclorante e já vem reconstruindo ao mesmo tempo. Então, o tratamento já começa na limpeza. E a cor que eu utilizei, pessoal, foi o 5 barra 7, 20 gramas, 6 barra 7, 20 gramas, 8, 3, 4, 20 gramas, para 90 ml de OX de 10, pessoal. Essa foi a mistura que eu fiz, porque é a cor que ela gosta, mas se você quiser alterar a cor, fica a seu critério. O importante é a base que você fez, que é essa parte aí de montar o cabelo, sem intensificar, e sim, fazendo um retoque dessa morena iluminada. Vocês já pediram muito para mim, Anderson, faz um vídeo mostrando como fazer um retoque de morena iluminada. Então, está aí, pessoal, a forma com que eu faço e dá super certo, o cabelo fica muito bonito e eu não intensifico esse cabelo. Eu apenas vou seguindo o que já era. O tempo também, pessoal, que eu deixo no cabelo é um pouco diferente quando se trata de lua. Até a mistura que eu fiz, ele é um pouco diferente. Ele passa dos 30 gramas. Porque a morena iluminada, como eu falei para vocês, mostrei, é um fundo que tem um fundo de clareamento 7. Ele tem muita pigmentação aí, vermelha. Então, eu preciso ter também uma quantidade de massa suficiente, ou seja, de coloração, que consiga entrar no cabelo, fazer a cor e deixar uma cor maravilhosa, que é, no caso, a morena iluminada. Então, o tempo que eu deixei nesse cabelo, pessoal, foi aproximadamente 20 minutos, tá? Para o cabelo pegar bem pigmento e ter uma cor maravilhosa em cima aí da morena iluminada. E esse foi o resultado final, pessoal. A cor ficou linda. Olha, fizemos um retoque. A hora que a bela já tinha bastante, né? Mechas antigamente, a morena iluminada, mas olha como conseguimos fazer aí esse detalhe com mais glamuroso. Essa franja, como eu mostrei para vocês, como é feita. A cor, então, sim. Gente, um vídeo bem legal que vai ajudar muito vocês no dia a dia do salão. E, amiguinhos, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, não deixe o sininho, não deixe de se inscrever. Tem muita gente que vem aqui no canal e não é inscrito. E você sendo inscrito, ajuda a gente que faz os conteúdos e ajuda vocês, porque assim o YouTube vai te levar vídeo toda vez que nós colocamos vídeo novo. E me siga também no meu Instagram, que está aqui embaixo, arroba Anderson Salgado Oficial, que eu também coloco muitas coisas lá nos meus stories e no feed, ok? Beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!